Nice vídeo de Rihanna e a Zapp Rock Olá pessoal, olá seus filhos, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês. Rihanna deu à luz. A cantora e a Zapp Rock são oficialmente pais de um menino. Rihanna agora é mãe. Rihanna e a Zapp Rock deram as boas-vindas ao seu filho ao mundo na semana passada. Um menino, de acordo com a TMZ. A publicação informa que o bebê nasceu no dia 13 de maio nos Angels, mas isso é tudo o que eles sabem. Além de dizer que o filho de Rih e Rocky é um menino, o site não tem informações sobre o nome da criança. Mesmo assim, parabéns ao casal. Rihanna definitivamente fez sua gravidez parecer fácil. Na verdade, a nova mãe insistiu em permanecer ativa durante a gravidez e felizmente teve seu filho. Rihanna não está passando essa gravidez sentada e ela não sente que precisa porque ela é uma mulher grávida saudável e ativa, disse uma fonte ao Hollywood Life. Ela tem o orgulho de mostrar que estar grávida pode ser lindo. Ela também provou que sempre será uma criadora de tendências de moda, mesmo durante a gravidez. A cantora de Only Girl arrasou em alguns looks icônicos de gravidez que fizeram tudo menos esconder sua barriga. Quando ela anunciou sua gravidez, ela usou um longo casaco rosa fofo que ela deixou desabotoado na parte inferior para mostrar sua barriga. A partir desse momento, Rih Rih usou tops curtos e tops transparentes para mostrar orgulhosamente sua barriga. Ela até o decorou com joias corporais em uma ocasião. Além disso, a cantora tinha bons motivos para exibir sua barriguinha. Ela é um ícone de moda e acha que exibir sua barriga de gravidez é uma das coisas mais bonitas que ela pode ser como futura mãe. E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilha este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Mori Imortalmente. Tchau! Anuncie os seus produtos e serviços na página o canal Mori Imortalmente através dos números 848382659 ou pelo 87-83-8282659 ou ainda pelo e-mail moriimortalmente-arroba-de-mail.com E aí E aí E aí